Olá, está no ar o Todas as Bossas. E neste programa, o cantor e compositor João Donato apresenta o disco Quem é Quem. Lançado em 73, o álbum foi o divisor de águas na carreira do artista, já que pela primeira vez pudemos ouvir Donato cantar suas composições. Como na época a gravadora não fez o lançamento à altura do disco, João surpreendeu a todos e literalmente lançou uma caixa de discos do Alto do Oteiro da Glória, no Rio de Janeiro. 45 anos depois, o artista realiza o show de lançamento na Sala Baden-Powell, tudo como manda o figurino. No repertório, o corogondon, gazaingengue do The Frog, que ainda não era a Han, e sucessos como Aie, Cala Boca Menino e Até Quem Sabe, mostram toda a musicalidade e swing únicos de João Donato. Então não vai esquecer daquela poeira no caminho da cachoeira, e nem de aumentar o som que o Todas as Bossas começa agora! Passo a passo, andando eu vim, Alguém diz alô, 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 como vai assim, assim, e nasceu o amor, amor. Mas no dia a dia eu vi que você, você mudou, logo, logo eu percebi que morreu o amor, amor. E partiu, partiu chorando, Mas o que passou, passou, E ficou, ficou lembrando, E chorou, chorou, chorou. E eu pergunto a Deus, a Deus, Ora, ora, o que que eu sou? Diz-me o que será, será, Sem o meu amor, amor. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quero convidar agora para fazer um back vocal aqui com a gente As encantadoras Doralice E Amanda é a brava Que plateia linda! É mamãe com pé na terra É meu pai com pé no chão É mamãe com pé na terra É meu pai com pé no chão É mamãe com pé na terra É meu pai com pé no chão É mamãe com pé na terra É meu pai com pé no chão É mamãe com pé na terra É mamãe com pé na terra É meu pai com pé no chão É mamãe com pé na terra É meu pai com pé no chão É mamãe com pé na terra É mamãe com pé na terra É meu pai com pé no chão É mamãe com pé na terra É meu pai com pé na terra É meu pai com pé no chão É mamãe terra É meu pai chão É mamãe terra É meu pai chão É mamãe com pé no 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 chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aquela poeira, hein? A poeira da cachoeira. Não vai esquecer, hein? Aquela poeira, rapaz, no caminho da cachoeira. Isso é coisa que se faz, hein? E dá um abraço no Celso. Diz pra ele comprar cerveja, que tá muito ruim aquele bar. Aquele bar é uma vergonha. Dê um abraço no Beto e no nosso capitão. Nosso capitão diz que o negócio é beber água. Escuta, e se esquecer o que o pai José D'Angola falou pra você, já sabe que tá te esperando, né? Diz pro Carlinho que nosso encontro tá positivo. E pra finalizar, dê um abraço em grapete. Água! Que palhaçada vou ter. Você fez nosso amor de quase um mês Não suportou a espera Nem chegou a criar raiz E agora você diz Durou demais, já era Quero tudo o que é meu Nada, nada do que é seu Vou me mandar agora Quero o terno e o roupão A calça ali e o violão Porque chegou a hora Vou partir de uma vez Vou partir de uma vez Não vou ficar Que palhaçada, né? Bom, vacina, reagradez Nosso amor de quase um mês Nosso amor de quase um mês Não suportou a espera Nem chegou a hora Não suportou a hora Vou partir de uma vez Vou partir de uma vez Não vou ficar Vou partir de uma vez Que palhaçada, né? E aí Você tem razão Que de confusão Não se vive, não Não se vive, não Não vou procurar Nem telefonar Tudo vai passar, viu? Só quero lhe dizer Que eu amei você Que sobe pra cá Pra te encontrar Não tem nada, não Pois eu não sou mais Do que o João É tão engraçado Lembrar Que foi você mesmo Que veio um dia Me procurar E não é nada fácil Eu agora me acostumar A não te ver A não te ter E não poder te beijar Sinto que a tua despeja José de Arimatea Não tem nada 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 Lã-lã Na percussão Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Da cabeça dura Cala a boca, menino E seu pai logo vem Ele foi pro cabula Foi comer jacabone Da cabeça dura Cala a boca, menino Cala a boca, menino Cala a boca, menino E seu pai logo vem Ele foi pro cabula Foi comer jacabone Da cabeça dura Cala a boca, menino Cala a boca, menino Água Enquanto a Nana Não mergulha Atrás das pedras Atrás do mar Enquanto a Nana Não se esconder No pesadelo Deixa correr Enquanto a Nana Não me contar Todas as coisas Atrás do mar Enquanto a Nana Se desmanchar Atrás das pedras Deixa rolar Emquanto a Nana A Tala Enquanto a Nana Enquanto a Nana Atrás do mar Estamos com o mesmo Ateneu Se inscreva no canal Se inscreva no canal No pesadelo Deixa correr Enquanto a Nana Não me contar Todas as coisas Atrás do mar Enquanto a Nana Se desmanchar Atrás das pedras Deixa rolar Atrás do mar Atrás do mar A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Bananeira, 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 bananeira Bananeira, 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 bananeira Ricardo Pontes e seu sexo Música 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 Música